Desde quase o princípio do diálogo, os gestos da mulher têm vindo num crescendo de coquete rir, à sedução e até à fascinação. Esta iniciativa por ela tomada de se ir insinuando fisicamente, com atitudes que a descrevem nua, não tem limites de sinceridade na mímica da oferta que ela lhe faz. Mímica magistral, como sabe a mulher, quando pela primeira vez. A fascinação provocada no homem é evidente, mas não lhe permite a ação nem corresponder à da mulher. Fascinado, radiante, mas sem corresponder precisamente às atitudes da mulher, que os gestos persistentes são evidentemente para que o homem a siga. Esta persistência da mulher prolonga-se sem esmorecimento. Também é sem esmorecimento o entusiasmo do homem namorado. Ambos atingem o auge do desejo, cada um na sua respectiva característica neste quadro. Ela sai absolutamente segura de que ele a segue. Ele parece achar bastante ser desejado. Continua com os gestos de a crer e estende os braços por onde ela saiu. Corre à janela do fundo para continuar a segui-la com a vista. Subitamente levanta vitorioso um braço. Acena para ser visto de longe. Depois perde-a de vista. Abraça-se a si mesmo com paixão. Os braços tremendo contra o peito. Respira fundo nas pontas dos pés. Não cabe em si de satisfação. Parece que sobe em levitação. Volta-se para onde ela esteve sentada e fica arrebatado a olhar o lugar como se ela lá estivesse. O Antunes começava agora a perceber que tinha ofendido essa rapariga. Ele tinha cometido a mais grave ofensa que pode ser feita à mulher. Tinha sido indiferente para com a sua nudez. Se eu fosse cego amava toda a gente. Não é por ti que dormes em meus braços que sinto amor. Eu amo a minha irmã gêmea que nasceu sem vida. E amo-a a fantasiá-la viva na minha idade. Tu, meu amor, que nome é o teu? Diz onde vives, diz onde moras. Diz se vives ou se já nasceste. Eu amo aquela mão branca dependurada da morada da galé que partia em busca de outras galés perdidas em mares longíssimos. Eu amo um sorriso que julgo ter visto em luz do fim do dia por entre as gentes apressadas. Eu amo aquelas mulheres formosas que indiferentes passaram ao meu lado e nunca mais os meus olhos pararam nelas. Eu amo os cemitérios. as lajes são espessas vidraças transparentes e eu vejo deitadas em leitos floridos virgens, nuas, mulheres belas rindo-se para mim. Eu amo a noite porque na luz fugida as silhuetas indecisas das mulheres são como as silhuetas indecisas das mulheres que vivem meus sonhos. Eu amo a lua do lado que eu nunca vi se eu fosse cego amava toda a gente. Iam os dois ao acaso por aquela manhã e passavam de braço dado ao lado daqueles que se levantam com o sol e nada têm que perguntar à noite. Dedicatória a ti para que não julgues que a dedico a outra. Tão tarde Adão não vem? Aonde iria Adão? Talvez que fosse à caça. Quer fazer surpresas com alguma caça branca lá da floresta. Era pelo enterdecer e Eva já sentia cuidados por tantas demoras. Foi chamar ao cimo dos rochedos Adão! E uma voz de mulher também também chamou Adão! Foi-se triste para a tenda. Adão já tinha vindo e trouxera as setas todas e a caça era nenhuma. E ele a saudá-la ameaçou-lhe um beijo e ela fugiu-lhe. Outra que não ela chamara tão bem por ele. Adão! Adão! A nação está incompetente para utilizar os valores dos seus súbditos. Esses valores que por vezes são competências universais e que por culpa da nação ficam separados da utilidade comum ou mal aproveitados. A nação não pode nem sabe garantir o desenvolvimento natural e legítimo de cada um dos seus súbditos quando não é ela própria que imprudentemente esmaga as capacidades individuais dos portugueses. E se em verdade a nação não despreza os valores e capacidades particulares faz pior do que isso não os sabe utilizar. Sistematizada. Burocratizada. A nação perdeu a flexibilidade necessária para permitir o desenvolvimento das classes e profissões. Todos os obstáculos todos os atritos estão sistemática burocraticamente organizados numa barreira inexpugnável para adotar sem piedade a mais corajosa e a melhor das iniciativas. E não se confunde aqui obstáculos e atritos com dificuldades a vencer problemas a resolver. Não, não se confunde. Uma coisa é uma administração negativa. Outra coisa é uma subida difícil. E aqui não se trata de uma subida difícil. trata-se simplesmente de administração negativa. E vós também nojentos da política que explorais eleitos o patriotismo macarrou da pátria que vos pariu ingênuos e vos amortal infames. E tu também rabento fardado futrica-te espantado e engalunado apeia-te das patas de barro larga a espada de matar e põe o penacho no rabo. Bem haja ao povo que encontrou para o seu idioma esta denunciante expressão da pessoa que é vítima de si mesma. A esperteza saloia. Ora, o Sr. Barbosa vai escrever um livro sobrequê. O Sr. Barbosa aprendeu no catecismo ou na educação cívica que o homem tem cinco sentidos e foi no bote como qualquer ministro quer seja de Deus ou da República. Ora, foi justamente o Sr. Barbosa um dos primeiros que me veio dar os parabéns por causa de um Cristo por mim publicado numa revista de rapazes a ideia nacional cuja única particularidade para os outros foi ser verde e não ter cabeça justamente como se eu tivesse tido a ideia de fazer uma cabeça de Cristo e não um Cristo inteiro. Não me dirá o Sr. Barbosa o que terá percebido do meu Cristo? Julgou que fosse partido aos católicos? Julgou que era a minha resão à República? Julgarão também os católicos que merecem alguma consideração a essa sua arcaica restrição religiosa? Julgarão acaso os católicos que eu pretendi cantar-lhes a devoção? Julgarão os monárquicos também alguma coisa em seu favor? Para tua mulher eu própria faço todo o serviço da casa Para tua amante tens de me pôr criadas Tu que te dizes homem Tu que te alfaiatas em modas e fazes cartazes dos fatos Tu que inventaste Tu que inventaste as ciências e as filosofias as políticas as artes e as leis e os outros quebra-cabeças de sala Tu que aperfeiçoas a arte de matar Tu que descobriste o cabo da boa esperança Tu que inventaste a chatice e o balão E que farto E que farto de te chateares era o vinho o vinho tem o vinho mais mal que eu tenho visto Nós tínhamos que fecharmos nos quartos à chave por dentro Batia e dizia que matava Hoje, coitado já não vale nada Chegava a levar mulheres para casa quando estava com o vinho De uma vez nós tínhamos ido passar o dia fora e voltámos muito tarde A minha mãezinha à meio da escada parou de repente Esteve um grande pedaço parada e depois desceu outra vez a escada com nós todas Coitadinha Ela lá percebeu o que se passava na nossa casa Ela só dizia para a gente Minhas ricas filhas Minhas ricas filhas Tinha uns olhos claros muito bonitos Chorava Chorava que se fartava Muito agarrada à gente E viemos por ali fora Mulheres desacompanhadas às altas horas da noite Sem elétricos nem nada Eu era a mais pequena Uma miúda muito raquítica cheia de tumores por todo o corpo Apertavam-me aqui no pescoço e saía-me o pus pelos pés Apertavam-me os pés e saía-me o pus pela cabeça Coisas arranjadas para o meu pai Minha mãezinha sofreu tudo o que a Nossa Senhora sofreu e mais a companhia do meu pai Depois fomos por ali adiante até o outro lado de Lisboa e chegámos de madrugada à casa da nossa tia onde tínhamos ido passar o dia fora Minha mãezinha a chorar pediu de joelhos e mãos postas à nossa tia para proteger aquelas inocentes Eram as suas filhinhas Todas nós chorávamos por ver chorar a nossa mãe Depois ficámos lá em casa A minha mãe voltou sozinha a pé para a nossa casa Desde essa noite nunca mais quis tomar alimentos Era só chá 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 e mais nada Ainda durou assim quase dois anos Depois depois quando percebeu que estava tísica e viu que ia deixar-nos quis emendar o que tinha feito mas já era muito tarde Queria a gente sempre ao pé dela e o médico tinha proibido mas eu fugia sempre para o pé dela escondia-me debaixo dos lençóis entre as pernas da minha mãezinha Julgavam que tinha ido às compras ou à escola ou à casa das vizinhas Da noite ia muito devagarinho para ninguém saber E ela, coitadinha já estava sempre à minha espera Uma noite Coitadinha Eu fui ter com ela e beijou-me muito Deu muitos beijinhos para o corpo todo Nas perninhas nas maminhas aqui na barriga nas costas na cara na cabeça Muitos, muitos beijinhos Eu até chorei Depois Enfiou um rosário de contas ao meu pescoço e dormimos as duas abraçadas uma à outra Afinal só eu é que dormi Ela tinha morrido E vós, verinas que sabeis a sal e que trazeis o mar no vosso avental As naus da Fenícia ainda não voltaram E vós também ó moças da província que trazeis o verde dos campos no vermelho das faces pintadas Imaginava eu que havia tratados da vida das pessoas como há tratados da vida das plantas como tudo tão bem explicado assim parecidos com o tratamento que há para os animais domésticos não é? Como os cavalos tão bem feitos que há Imaginava eu imaginava eu que havia um livro para as pessoas como há hóstias para cuidar da febre um livro com tanta certeza como uma hóstia um livro pequenino com duas páginas como uma hóstia um livro que dissesse tudo claro e depressa como um cartaz com a morada e o dia O Antuno estava longe de saber capaz de que aquilo lhe passasse sequer pela cabeça mas sentia o sangue correr-lhe tão à vontade por dentro das veias que sorriu à ideia de que elas talvez tivessem estado entupidas até hoje com os braços cruzados sobre o parapeito as mãos agarrando os bíceps teve de olhá-los para certificar-se de que eram os seus duros como bucho ou não sabia que tinha aqueles músculos ou ignorava que estivesse a fazer força o que aquele momento tinha de nítido era que ele sentia projetar-se em redor de si e não o exterior que vinha projetar-se dentro dele uma consciência tão dona da presença da sua vida neste mundo nunca ele saboreara tão gostosamente aqueles instantes tinham um ressaibo amercidos um bastar e ele até ao fim das respirações fundas o sentido daquelas palavras senhor de si fazia-o ele como se não o tivesse havido nunca levava a sua vontade a ir mover um por um cada músculo nas pernas no tronco nos braços na cabeça nos pés nas mãos apenas a ver se respondiam à vontade e tudo sem sair da posição de braços cruzados sobre o parapeito e as pernas traçadas por detrás continuo o senhor a escrever assim que há de ganhar muito com o alco furado e há de ver que ainda apanha uma estátua de prata por um orivos do porto e uma exposição de maquetas para o seu monumento ireto por subscrição nacional do século a favor dos feridos da guerra e a praça de camões mudada em praça do doutor Júlio Dantas e com festa da cidade para os aniversários e sabonetes em conta Júlio Dantas e pastas Dantas para os dentes e graxa Dantas para as botas e niveína Dantas e comprimidos Dantas e autocrismos Dantas e Dantas 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 e limonadas Dantas Magnésia e que fique sabendo o Dantas que se um dia houver justiça em Portugal todo o mundo saberá que o autor de Os Lusíadas é o Dantas que num rasgo memorável de modéstia só consentiu a glória do seu pseudónimo Camões e fique sabendo o Dantas que se todos fossem como eu haveria tais munições de manguitos que levariam dois séculos a gastar mas julgais que nisto se resume a literatura portuguesa não mil vezes não temos além disto o Chianca que já fez rimas para o Jumarrota que deixou de ser a derrota dos castelhanos para ser a derrota do Chianca e as Pinoquices de Vasco de Mendoza Alves passadas no tempo da avózinha e as infelicidades da Ramada Curta e os talentos insólitos e o Bano Rodrinhas e os concertos do Blanc e as estátuas Olem e os concertos do Blanc e as estátuas Olem e os concertos do Blanc e as estátuas Olem e tudo por causa do Dantas Morro Portugal que com todos estes senhores conseguiu a classificação de país mais atrasado da Europa e de todo o mundo o país mais selvagem de todas as Áfricas o exílio dos degradados e dos indiferentes a África reclusa dos europeus o entulho das desvantagens e dos tobejos Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia se é que a sua cegueira não é incurável e então gritará comigo a meu lado a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa de aceado Morro Dantas Morra Pim José da Almada Negreiros Poeta do Orfeu Futurista e tudo